O Outubro Rosa é o mês destinado à campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. Pessoal, então todos que estão engajados nessa campanha é em apoio a essas mulheres guerreiras que lutam todo dia contra essa doença, que muitas vezes é uma doença silenciosa. E hoje essas flores vão para essas mulheres, e eu quero deixar especialmente para duas mulheres muito especial que estão nessa luta. No decorrer do vídeo vou deixar a foto delas para vocês conhecerem essas duas guerreiras. A minha representante do Outubro Rosa do ano passado, Dona Dirce, e esse ano nós temos a Tia Alice, que está nessa luta contra o câncer de mama em estado terminal. Gente, é bem triste falar isso, mas nós precisamos alertar nossas mulheres. Então vamos lá para o vídeo. Hoje nós vamos plantar essas flores para essas mulheres, tá bom? E dedicar a elas essas flores, lindas flores, gente. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Quem estiver passando por aí que ainda não me conhece, o meu nome é Luciana. Sejam todos bem-vindos ao canal e a esse vídeo muito especial. Esse vídeo que nós vamos fazer dois replantes, essas florações, oferecendo as nossas guerreiras que estão nessa luta contra o câncer de mama. Pessoal, somente no Brasil são mais de 65 mil casos diagnosticados de câncer de mama. No mundo todo, este é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres. E quase sempre é uma doença silenciosa, tá? Quando se descobre, muitas vezes, já está em estágio avançado. Então, a nossa campanha é para isso. É para alertar as mulheres a qualquer sinal do seu corpo, qualquer alerta do seu corpo. Sempre no banho, faça o exame do toque, gente. Faça o exame do toque, tá? Conheça os sinais do seu corpo, alerta do seu corpo. Tá, gente? Que isso é muito importante. Isso salva vidas, tá? Um câncer diagnosticado precocemente, a chance é muito maior de cura, tá? Então, pessoal, no decorrer do vídeo, eu vou estar deixando fotos das duas guerreiras que estão lutando contra essa doença. E eu peço que todos orem por ela, tá? Que elas não estão bem, tá? Mas que Deus faça o melhor por elas e nós estamos todos em conjunto em oração. Vamos lá para o replante, então, gente? Vamos começar o replante dedicado a essas mulheres maravilhosas e guerreiras. Pessoal, olha que gracinha. Eu preparei essa pet em homenagem a essas mulheres. E até vestidinho essa pet. Vocês gostaram, gente? Olha que amorzinho, tá? Tem uma florzinha aqui, ó. Uma florzinha, tá? Eu coloquei um pouquinho de pedrinha brilha aqui no fundo para segurar. Então, eu não parava em pé para nós trabalhar com ela. E o outro replante vai ser nesse vestidinho rosa também, tá? Mas nós vamos começar pela garrafa pet, tá bom? Primeiramente, eu vou estar colocando nessa garrafa pet. Eu vou estar colocando bastante isopor aqui, tá? Para diminuir um pouquinho o peso, né, gente? Vamos lá colocar. Eu quero estar fazendo esse replante da falhanópolis no pet vertical, gente. Para estar auxiliando umas pessoas que estão com dúvida como fazer o replante no pet vertical, tá bom? E é o seguinte, eu vou... Nos próximos vídeos, eu vou estar soltando o passo a passo novamente de como eu corto a garrafa, como eu faço a garrafa, como eu preparo ela, tá, gente? Para esse replante, tá bom? Vou colocar um pouquinho de pedrinha brinta, coloquei o isopor, vou colocar um pouquinho de pedrinha brinta aqui, tá, gente? Vou estar colocando também uns carvões, tá? Vou pegar umas pedras de carvão. Ó, gente, estou com umas pedras de carvão aqui, vou colocar umas pedras menores, tá? Vou colocar umas pedras menores com carvão, gente, porque o carvão, ele é um pouco leve, né? Então, assim, como é uma garrafa para ficar pendurada, tá, gente? Depois que ela estiver toda replantadinha, eu vou pendurar ela e vou lá mostrar para vocês onde eu coloquei, como eu faço sempre. Eu deixo lá o local certinho para mostrar para vocês. Então, gente, agora é o seguinte, agora aqui, ó, agora nós já vamos começar a fazer o replante. Ó, eu vou pegar essa menina, tá? Como ela tem... Ó, ela tem duas hastes, gente, duas hastes, ó. Ó, tenho saudade da minha parede falanova quando era só na pet. Eu tive que tirar, como todos já sabem, porque eu tive que viajar com meu esposo, né? Ó, aí você coloca uma posição que as hastes ficam caidinhas. Então, olha, eu vou pôr bem pertinho aqui para vocês verem, ó. Vamos ter que enroscar essas raízes aqui dentro, vocês estão vendo? Deixa o pouco atrás, não está dando pra ver, né? Vamos entrar delicadamente com essas raízes aqui dentro, tá? Eu fiz muito replante no início do meu cultivo da pau, assim, tá, gente? Depois que eu... Olha, eu vou ter que tirar os carvão, tá? Vou ter que tirar os carvão que ficou alto. Tem que ficar mais baixo um pouquinho, que está muito alto. Aí, não cabe as raízes. Vamos colocar... Ó, gente, essas falhanópolis, essas duas, ficaram de molho na água oxigenada. Coloquei para escorrer. Aí, da mesma forma que eu expliquei para vocês que eu faço naquele vídeo, ganhei uma falhanópolis e agora, naquele vídeo tem explicando certinho. Olha, gente, é assim que ela tem que ficar. Olha que amorzinho, tá? Ela está com a falhaninha meio estorcida aqui, meio estranha, mas vai dar certo. Daí, gente, agora aqui eu vou encostar para trás e colocar um carvão aqui, ó. Vou colocar o carvão aqui para apoiar ela. Agora eu já coloquei as raízes, agora eu posso apoiar, né? Daí, agora, gente, vou estar jogando um pouquinho de brita por baixo. Eu não coloco nada nas raízes por cima, tá? Certo, gente? O set vertical, eu não coloco nadinha em cima do risoma. Eu quero estar mostrando para vocês como que nós vamos prender ela aqui agora sem colocar nada, tá? Não vamos colocar nada aqui, ó. Não é aqui embaixo que eu falo, tá, gente? Aqui em cima, ó, aqui. Tá? Aqui, eu não coloco nada. Tá vendo esse tutorzinho aqui, ó? Vocês estão vendo esses buraquinhos que eu deixo aqui na lateral? Pessoal, vamos passar o tutor por aqui. Vamos virar aqui o tutor lá do outro lado. Eu tenho um buraquinho também. Ela só vai ficar presa no tutor, mas eu tenho que colocar mais pedrinhas aqui embaixo. Vou colocar mais pedrinhas aqui, tá bom? Deixa eu arrumar aqui perto e já eu mostro para vocês. Olha aqui, pessoal, como que é, ó. O tutor está aqui. Vou virar devagarzinho. O tutor passou até aqui. Ela só está presa aqui dentro pelo tutor. Não vou pôr nada aqui em cima, nenhum substrato. Eu não vou sufocar este rizoma. Gente, o rizoma que é sufocado, ele apodrece e não emite raízes. Por que que a Thalianoff gosta desse replante no pet vertical? Porque ela fica da forma que ela gosta, que é deitadinha, tá, pessoal? Depois a gente vai estar colocando, depois nas duas, o adubo MCL. E vamos concluir com os dois juntos, tá, gente? Vou esperar os dois juntos, a gente adubar junto e ativar o fogo junto, tá bom? Vamos para o outro replante. Agora, gente, vamos replantar essa. Olha que lindeza. Eu já tenho dessa na garrafa, então eu vou plantar essa outra no cestinho. Olha aqui a nossa representante do Outubro Rosa. Olha aqui que coisa mais rica, gente. Que amor. Ó, essa aqui eu amarrei num tronquinho já. Vocês sabem que eu adoro dar uma firmeza para essas meninas. Eu vou encher as cestinas, vamos acoplar ela assim. Vai ficar um luxo também. Deixa eu estar colocando aqui no fundo um pouquinho de isopor. Ó, esse cestinho aqui é quase igual ao cestinho da Lenilda. Eu acho que é igual. Esse daqui vai ter dois dedos de reservatório. Então, esse aqui eu não preciso colocar garrafa pete. Porque todas as minhas fal, gente, eu coloco reservatório para elas, tá? Porque elas amam. Então, eu vou estar enchendo de isopor aqui, tá? Tá colocando bastante isoporzinho aqui nesse funho. Eu deveria ter quebrado esse isopor, né, Luciana? Mas não deu tempo, gente. Trabalhando. Trabalhando. Só parei agora para gravar. Aí, vou jogar um pouquinho de brita. Jogar um pouquinho de carvão. Ó, um substrato bem misto que eu faço, gente. Na minha hidroponia, tá? Eu não tenho... Gente, não existe uma rega padrão. Cultivar orquídea, você aprende cultivando, tá? Você aprende cultivando. Mas se deu certo para você, não importa o que os outros falem. Está dando certo para você. Esse é um abraço, continua. Time que se ganha, não se mexe. Vai assim que se fala? Aí, eu estou com essas cascas de peroba aqui. Vocês estão vendo essas casquinhas de peroba? Eu não uso casca de pino. Mas essas cascona grossas aqui, ó, não teve problema. Então, nós vamos agora, que ela já está amarradinha no tronco. Vamos ver se ela já cabe aqui, né, gente? Vou chegar bem aí. Vou ter que virar de lado, gente. Para muita gente entender. Ó, ainda não deu, tá? Ainda não deu. Eu vou completar aqui por baixo com carvão, com essas casquinhas de peroba. Está vendo aqui, ó? Eu vou colocar bastante carvãozinho por baixo aqui. Vou colocando, apoiando ela com essas casquinhas. É da minha bolacha, gente, que cai. E eu guardo. Inclusive, o tronquinho que ela está amarrada é de peroba rosa, tá, gente? É de peroba rosa. Ela gosta bastante desse tronquinho de peroba rosa. Porque ela tem um... Ele é meio caspudo, né? E elas gostam assim, tá? Então, essa umidade ambiente vai ficar só aqui embaixo, tá, gente? Eu vou ajeitar direitinho aqui e já mostro para vocês. Agora, nós vamos aplicar o adubo MCL, tá, gente? Ó, esse adubo, ele é por cima do rizoma, mas na falhanópolis eu não coloco muito por cima, não, tá, gente? Foi testes que eu fiz, eu vi que não é legal. A falhanópolis não adianta, gente. Tem que ser aqui, ó. Mais ou menos aqui para trás um pouquinho, tá bom, gente? Ó. Ó, aqui onde ficou o adubo, tá? Olha aqui, ó, o rizoma todinho de fora. Vocês estão vendo aqui? Todinho de fora, tá? Agora, a gente vai ativar esses fungos. Eu não vou tirar aquela mocinha dali, que está pendurada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá atrás, eu vou com o adubo aqui atrás, tá, gente? Bem lá atrás, tá? Vai cair no reservatório, que ela é um reservatório aquela ali, tá bom? Vamos ativar esse fungos aqui, ó. Ó, esse adubo, ele precisa ser ativado, tá, gente? Ó, essa rega que cair nela aqui vai ficar lá no reservatório no fundo, tá bom, gente? E eu vou estar passando essa água aqui nas folhas, porque essa daqui é uma água oxigenada, gente. Eu vou lavar as folhas para inibir um pouquinho, né? A presença de insetos que queiram chegar, tá? Aqui também, vou passar nessas folhas aqui também, ó. Tá? Quem não usa água oxigenada nas plantas ainda, gente, adere ao uso delas, que vocês não vão se arrepender. Bom, eu tenho recuperado várias plantas com água oxigenada, tá? O resultado é muito equitável, tá, gente? Ela evita muita podridão de raízes nas plantas, ela evita bastante podridão de raízes, tá? E aí, quando você for fazer a adubação, a sua planta já está com as raízes oxigenadas para receber a nutrição, né, gente? Certinho, tá bom? Ó, eu fiz as plaquinhas para elas, tá? Aquela da garrafa pet aqui. Vou estar colocando aqui no cantinho. E agora, gente, eu vou encerrar o vídeo com vocês lá dentro na minha parede farianópolis e vou pendurar elas lá. E já vou mostrar elas lá dentro, tá bom? Bora lá comigo. Quero estar aproveitando, estar mostrando algumas mudanças que eu fiz aqui. Eu consegui os cestinhos. Eu acomplei todas as garrafas pet dentro dos cestinhos das minhas farianópolis. Olha lá, a princesinha ficou lá. Gente, fica um amor. Olha aquela ali na parede. Olha que gracinha, gente. Elas gostam bastante. A outra ficou lá no canto. Olha que linda, gente. Olha que amorzinho. Olha que coraçãozinho mais delicadinho aí, gente. Essa parede farianópolis é minha paixão, gente. Eu sou apaixonada por farianópolis. Se eu pudesse... Ai, gente, essa área era só que ela não está todo lado. Mas tem bastante. Aqui, ó, da cabaça. Ela está com folhinha nova e está cheio de botõezinhos. Gente, ela está com folhinha nova agora. É que ela fica bem no alto. Ó, meus pets vertical, tá? Tem aqueles dois. Essa aqui está bifurcando, né? Olha. Que coisa mais linda. Acho que eu tenho uns quatro, cinco que restou, né? No pet vertical, tá bom, gente? Vou estar mostrando aquela outra ali que está com o raizamento bem bonito. Olha essa aqui, gente. Cada dia que eu venho aqui, tem mais um punhado de raízes. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Vai vir florzinha, mais florzinha. Olha aí. Viu que amor, gente? Nossa, mas que show. Isso aqui é a miceli, gente. Olha o que a miceli faz para essas meninas. Ó, quero mostrar da barquinha e mostrar como que as raízes vão ficando, tá? Se ela tiver de bifurcar, ela vai bifurcar. Mas aqui no risoma, eu quero mostrar para vocês. Está vendo aqui uma raizinha vindo aqui, gente? Vamos ver se eu puxo o zoom para vocês verem a raizinha vindo. Ó. Tem o quê? Uma semana que eu fiz esse replante, gente. Uma semana. Olha aí a raizinha. Estão vendo aí, ó? É muito minúscula, mas é uma raiz que está vindo. Tá bom, gente? Então, olha aí, ó. Como elas gostam bastante. Fica deitadinha, risoma livre. Olha a floração. Ainda está impecável a floração, gente. Essas meninas é a minha paixão. Vocês não têm ideia. A do vidro também está vindo floração, né? Já está formando botõezinhos, tá? Essa aqui está com uma folha gigante, enorme. Olha o tamanho dessa folha, gente. Certo? Mas é isso aí, pessoal. É um pouco dos meus resultados da minha espalha novas. Para vocês verem como que está bem bonita essa parede, gente. E eu fico só enfriquitando ela mais. Todo ano, gente, eu faço uma mudança na minha parede falha novas. Porque eu amo tanto elas que, sabe, que eu quero dar o mínimo para elas. Pessoal, com este trabalho, eu quero estar convidando os colegas que sentirem no coração vontade de participar dessa campanha junto com a gente. Eu sei que o Sander vai querer participar. Participe, meu amigo. Vou aguardar o seu vídeo, tá bom? É muito importante, gente, essa causa. É muito importante, tá? As minhas amigas aí que sentirem no coração a vontade de estar falando sobre esse assunto tão importante. Tá bom? Olha, eu apoio essa causa. E eu espero que vocês apoiem junto comigo. Certo? Pessoal, gratidão a todos que estiveram com a gente até aqui nesse vídeo. Tá bom? Muito obrigada pela presença, tá? Pessoal, vou fazer um pedido bem carinhoso para vocês, tá? Conversando essa semana com inscrita. E pedir para vocês não pulem os anúncios, gente, tá? É uma forma de você estar ajudando a gente e a gente te ajudando. Tá bom? Olha, pessoal, muita gratidão mesmo a todos que sempre estão com a gente em todos os vídeos, compartilhando, comentando. A fidelidade não tem preço. Gente, logo vai sair outro laço de amizade. Ingressou mais pessoas no nosso laço de amizade. Provavelmente é dezembro, tá? Não temos data certa. Quando estiver, nós vamos estar gravando o vídeo, anunciando o novo sorteio. Tá bom, gente? E eu quero deixar essas flores para a Tia Alice e para a Dona Dirce como um sinal de carinho por elas. Que eu tenho um carinho enorme por elas. Que Deus esteja guardando, protegendo, abençoando. Pessoal, a Tia Alice, ela tem 98 anos. Ela está com câncer de seios, de mama terminal, gente. Sim, é bem triste para a nossa família. Mas, como tudo na vida, alguém tem que passar, né? Mas o galardão dela é muito grande. Ela é uma pessoa que nunca casou. Ela criou os filhos dos outros. Ela nunca teve marido. Assim, então assim. Mas é uma pessoa muito querida, muito especial. É assim. E a gente tem um carinho enorme por ela. Pessoal, não vou continuar falando que eu vou acabar me emocionando. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Essas flores a todas as mulheres guerreiras que estão lutando contra o câncer de mama. E as nossas representantes. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus.